Música Muito boa tarde meus queridos amigos, olha só camaradas do Band Gourmet chegando na sua casa. Obrigado pela sua presença e hoje nós temos aqui a presença de, vamos dizer assim, dois micos leões dourados que estão extremamente extintos na natureza humana atualmente. Temos aqui Dona Helena. Tudo bem Dona Helena? Tudo bem. Tudo bem seu Amir? Tudo bem. Olha aqui, ae garoto, a Dona Helena e o seu Amir estão aqui para representar os casados com mais de 50 anos. 51 seu Amir? 51 anos. Eu vou querer saber essa receita. E alguns meses. E alguns meses. Eu vou querer saber essa receita em troca seu Amir, eu vou ensinar duas receitas para você, porque é o seu Amir que cozinha lá na casa, né seu Amir? Ah é, um pouco. Um pouco, um pouco. Um pouco sim, cozinha bem. Muito bem, muito bem. Maravilha. Então nós vamos fazer aqui duas receitas deliciosas para depois você fazer para a Dona Helena, aquele jantar romântico, só para ela. Uma receita, nós vamos fazer uma lasanha, ó, lasanha ao creme do amor. Muito bom. Uma delícia. E também vamos ter... Isso é o ingrediente principal para os 50 anos, se não... Já começou. Bem, começamos bem. E também vamos ter uma pasta à la mama, para uma mama que faça para os seus filhos felizes e contentes. Vamos para o intervalo rapidão e daqui a pouco a gente volta. Eu com o seu Amir, com a Dona Helena, vamos fazer uma receita deliciosa para você. Não saia daí. Estamos de volta, gente, com o Bande Gourmet. Olha só os nossos ingredientes da nossa lasanha. Mas agora nós vamos fazer essa delícia pasta de la mama. Roda aí, meu caro Stalone. Aê, vai. Um, dois, três, boa. Pasta à la mama, um pacote de penne, quatro dentes de alho, cinco tomates maduros, três colheres de sopa de extrato de tomate, dá ajuda, uma linguiça portuguesa defumada, um limão, um talo de salsão, manjericão, orégano fresco, que vai dar um tchan a mais, cebola roxa, cenoura, cinco colheres de sopa de azeite. Beleza. Vamos lá, então, nós vamos começar... Vamos... Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Seu Amir, você que vem para as panelas. Vamos lá. Vamos lá. Pode pegar ali o nosso pene ali embaixo, pode colocar aqui para já cozinhar. Aí nós vamos colocar esse pene, está escrito na panela, no saquinho dele, que são dez minutos. E essa aqui é a sua panela, ó. Hoje eu só vou ficar no pica-pica aqui e você vai ficar cuidando da panela. Pode jogar um pouquinho mais de azeite aí. Deixa eu pegar aqui a nossa cebola roxa. Aí. Enquanto eu vou picando aqui... Dona Helena, manda bem na cozinha ou ele só dá uma enrolada? Não, ele cozinha bem mesmo. O que ele faz de gostoso que impressiona? Olha, desde o arroz é tudo bom, tá? Ele faz muitas coisas, né? E há quantos anos que vocês estão casados, seu Amir? 51 anos, anos e alguns meses. 51 anos e alguns meses. Você lembra do dia que você pediu a mão dela em casamento? É, o dia bem... Me lembro assim... Você se lembra assim, a ocasião, como é que você ficou, se você ficou nervoso? Você... Na época você pediu... Ele pediu a mão em casamento para você ou ele pediu para o seu pai? Não. Primeiro para mim, né? E você aceitou? Aceitei, né? Você ficou feliz? É, nós éramos crianças, sempre brincando juntos, né? Quantos anos você... Nós só éramos vizinhos. Ah, era vizinho? É, ali pelos 15 anos começou o namoro, aí 16 anos. Caraca, 16 anos? 16. Quando você tinha, seu Amir? 19 anos. Olha aí, seu Amir, pode ir mexendo aí. Que legal. Essa é a colherzinha. A colherzinha está aqui, uma colherzinha de pau para você ir mexendo. Vou colocar cebola roxa, vou colocar alguns dentes de alho. Deixa eu pegar aqui uns dentes de alho. Ô, seu Amir, na época que você foi pedir para o pai dela, o pai dela era muito bravo ou...? Não, não, era boa gente, meu sogro era gente fina. Era gente fina? Eu me lembro que a gente ia para um... Porque lá no sítio, eu morava em Floresta, Floresta do Sul. Ah, Floresta, distrito aqui de Presente Prudente. É, distrito aqui perto. Então a gente morava e ali tinha as reuniões, assim, normalmente reuniões religiosas, né? Terços que rezavam. Então no dia que eu marquei que eu ia falar com o velho, ela... Você marcou com ele? Não, não, não marquei com ele, não. Marquei comigo mesmo e falei para ela, vou falar com o teu pai hoje. Vou falar com o teu pai hoje. Aí a gente ia para uma... Essas reuniões, aí eu peguei e falei, bom, vai você que eu fico sozinho aqui, vou pegar o velho. E na hora que você tremeu, deu aquela tremedeira na perna ou não? Não deu não, porque a gente... Eu conhecia bastante ele desde criança, né? Então eu tinha, assim, uma certa confiança, liberdade de conversar com ele. Aí cheguei e falei com ele, ó velho, nós estamos assim namorando e queremos casar, o que o senhor acha? O que o senhor acha? O senhor vai aceitar ou não vai? Vai aceitar ou nós vamos ter que namorar escondido? É, escondido. Aí ele falou, se comia assim até meio assustado, embora ele sabia que a gente namorava e tal, mas ele falou, ó, então depressa assim, né? Então, então tá bom, né? A filha dele já tava casando. Você é a única filha única, tem quantas irmãs? Não, eu sou a caçula de seis irmãos. Seis irmãos, homens? Não, dois homens e três mulheres. E você foi a primeira a casar ou não? Não, não, a última não é a caçula. Eu já tinha casado todo mundo. Já tinha casado, então só sua irmãs? Eu era a minha, só restava eu. Naquela época casava cedo, né? Casava cedo, sim. Nem todos, né? Minhas irmãs casaram com mais de idade, mas eu que casei cedo. E não se arrepende? Não, não me arrependo. Já tenho bisnetos e... Netos, bisnetos. A vida vai tudo mais depressa, né? Neto mesmo. É. Gosta de pimenta? Eu gosto. Você gosta de pimenta? Gosto. Tem que fazer uma coisa pra agradar os dois, né? É, mas não tem pimenta. Vamos colocar um pouquinho de pimenta pra dar uma esquentada, né? Não, não, não. É, então gente, ó. Salsão, pimenta, alho, cebola. Essa é uma massa que ela é bem colorida. Aí nós vamos colocar tomates frescos, que aqui o nosso cozinheiro de plantão já falou que ele gosta bastante de tomates frescos, né? Na receita, não é, seu Amir? E nós vamos colocar o extrato de tomate pra dar ajuda aqui, umas duas colherzinhas de sopa. Dá um colorido. Dá um colorido. Ele conhece mesmo de cozinha, né? Eu conheço. Dona Helena. O prato que ele faz melhor, assim, qual que é? Prato melhor? É. Pega lá o tomatinho pra gente. Eu gosto de fazer. Galinhado, galinhado. Galinhado eu gosto de fazer. O tomatinho e a cenoura, esses aí. Quando ele consegue pegar um peixe, o peixe é assado. Olha só. Eu sim. Eu sim. Seu Amir, sem brincadeira, eu senti nesse quando ele... Desculpa, Dona Helena. É, vai pegar e volta sem nada. Ah, então. Aqui já foi logo aberto. É. E a hora que ela virou. A hora que... O dia que pega, né? O dia que pega, Seu Amir. É, o dia que... O dia que não pega, tem que passar no mercado e... Tarão de cheque. Aquela extra. É, o peixe carimbado. Aquele carimbo azul. Aquele carimbo azul. Ó, coloca aqui os tomates sem pele, tá, gente? Porque a pele, a gente vai tirar um pouco da acidez disso aqui, não colocando a pele. Então, tem o salsão, o tomatinho. A gente vai deixar ele dar uma cozidinha. Vamos colocar um pouquinho de linguiça calabresa. Pode pegar lá, Seu Amir. Tá mexendo aí direitinho. Linguiça calabresa ou linguiça toscana. A linguiça toscana, você pode abrir ela no meio e aí colocá-la pra ela ficar bem assim... Como se fosse uma carnezinha moída. Essa aqui é uma massa de mama, ela tem bastante. Tá ficando bonita, né? Tá ficando bonita, é. Vai fazer essa aqui pra sustentação. Ah, é, no próximo... Faz bastante jantar pra ela. Qual que é o segredo pra 50 anos de casado? Bem, em primeira... Vou perguntar depois pra você. Em primeiro lugar, sabe o que que tem? O que é? Tem um versículo bíblico, o que que diz assim? Hum. É, aquilo que Deus uniu, o homem nunca vai separar. Então, primeiro você tem que botar isso na cabeça. Aí, pra poder ir em frente, porque o casamento, a vida em comum, não é só coisas boas que acontecem. Obrigado, já muito, já? Já, isso é... Ah, não tem briga, não dá. Faz parte. Pergunta aqui que não quer calar para os nossos telespectadores, dona Helena. Você já bateu nele com o pau de macarrão. Não, não, imagina, não. Não? Não chega tanto, não, mas... Eu bato mais é falando, né? Fala aí, aí... Ela fala bastante. Eu sou descendente de espanhol, né? Fiz de espanhol, né? Meio espanhol, então você sabe como que é. Conversa, fala bastante. Mas é assim, tem que viver em harmonia, e essa harmonia faz parte de tudo. Briguinha também. Tudo. Porque se você vive numa casa onde é quietinho, tudo quieto, o casal tá lá bem quietinho. Acaba perdendo a graça, né, senhor Emi? Mas às vezes é o seguinte, às vezes o marido fala, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo. E a mulher, é, tá bom. O que que é isso aí? Você sempre escutou ela. A gente, então, tem um diálogo. Quando eu quero fazer uma coisa, eu falo com ela, ela concorda. Se não concorda, ela coloca a ideia, a gente discute e... Briga um pouquinho. Briga um pouco, chega num acordo. E no fim, quer dizer... Quantos filhos vocês tiveram? Tivemos três filhos, duas filhas e um menino. Quantos netos? E adotamos? Temos sete netos. Adotamos, adotamos, criamos um mocinho, né? Hoje ele é casado, é um moreninho. É casado com a loirinha. Tem um casal de filhos, já uma com 15, outra com 2 anos. Também são os netos da gente. Então a gente, é assim. Vamos criar, vamos fazer os meninos vir morar com a gente? Porque ele gosta daqui. Vamos, vamos, combinamos, acertamos. Já faz tudo indecisão, gente. É, porque não adianta. Se um faz, o outro não concorda. Depois, o que que vai acontecer? Estou bravo, já. A receita é pra mim. É? Não tem receita pra se viver juntos 50 anos. Não tem receita, nem bula, nem manual, né? O casamento não vem com manual, nem bula. A receita, eu tenho algumas dicas, né? Então, para os casais que estão ali desesperados, ansiosos... Principalmente muito companheirismo. Muito companheirismo. Se o marido está assistindo futebol, você está assistindo futebol. Novela? Novela, novela. Pescaria vai junto, né? Tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que ter muito companheirismo, muita compreensão. Se ele está cozinhando, mesmo que a comida dele não esteja tão boa... Ah, fala o que está boa. Fala o que está boa. Às vezes eu tenho que falar que está salgada, viu? Porque ele gosta de carregar no sal. Mas é lógico, olha que homem apaixonado aqui. Você nunca viu? Aquela velha história do... Quem está apaixonado sempre carrega no sal. O sal, então você descreve. É. São dicas de muito companheirismo, muita compreensão. Já tem um pouquinho do sal da língua. Muito amor, né? Muito amor. Muita paciência. Ele enche muito saco? Às vezes, viu? Às vezes. Às vezes. Ele é um pouquinho teimoso, né? Um pouquinho teimoso. Você está vendo só? É meio domínio, na verdade. Você pensou que estava abalando aí, olha. Ela já estava... Eu já fiquei aqui no meio, porque se for sair alguma coisa, eu já fico aqui. Você está apartando aí. Ó, vamos colocar um pouquinho de orégano fresco. Olha o perfume disso aqui, seu amigo. Delícia. Eu gosto, né? Eu conheço. Olha o perfume disso aqui. É orégano fresco. É uma delícia. Ele dá um tchan a mais nas suas receitas. Coloquei um pouquinho de orégano fresco. Pega lá o manjericão pra gente. Pra gente já finalizar a nossa receita. Ó, depois de 10 minutos, a nossa massa... Pode colocar um pouquinho de manjericão. Manjericão não é sal, então só corta e dá uma esfareladinha. Na massa você não precisa colocar muita... Não precisa colocar óleo na água, tá, gente? Você coloca óleo depois. Deixa eu tirar aqui pro pessoal conseguir ver. Bem. Um pouquinho de manjericão. Olha só que maravilha. Nessa quarta-feira. E aí a gente coloca a nossa massa já pré-cozida, tá, gente? Isso aqui não tá crua. E a gente mistura. E aí é só finalizar com bastante queijo ralado. E a nossa primeira massa do dia está praticamente pronta. Vamos pro intervalo. Dois palitos, seu amigo. Ó, o que você acha disso aí? Tá bonito, né? Tá bonitão? Cheiroso. Tá cheiroso? Então daqui a pouco a gente volta. Vinha tinha na tela, Estalone. Vamos lá. Tchau.